Gente, a Bebel vai casar! Lá, Getol! E religião? Ele tem religião, não tem? Oxalá, já pensou? Que alegria! Essa união está escrita. Esse casamento vai ter que ser feito aqui. Pô, é porque a gente estava pensando em outra coisa. Pô, ajuda aqui! Eles planejavam o casamento dos sonhos. Se a gente não fazesse o casamento lá? Que isso, Bebel? Mas foi o último pedido do meu avô. Bebel vai casar no terreiro de Umbanda. É o quê? Volta aqui! Mas a notícia virou um Deus nos acuda. Obrigada, querida. Muito obrigada. Minha filha, preciso descobrir quem é seu pai. É, eu acho que sei quem é. Ou sua mãe. A minha mãe, eu tenho certeza. Qual é o seu nome, minha menina? É Lucas Santos. E qual é a sua religião? É, eu sou um... Um brasileiro, né? Um brasileiro. Agora, o santo das suas famílias precisa bater. Você reparou como que ele está carregado? Ela não para de me encarar. De novo. Sai, não! Mãe, o que você está fazendo aí? Meu filho, essa casa está carregada. Você não vê o cachorro atrás de meu tempo? Então está pedindo socorro. Agora só falta acertar alguns detalhes com o Rabino, sabe? Você está achando que o Rabino vai celebrar o casamento deles no meu terreno? Gente, chega! Esse casamento é nosso! Nosso? Nosso! Não, meu e do Lucas. A nossa história é importante. Todas as histórias são importantes, não são? Para conseguirem unir suas famílias, eles vão precisar juntar as energias. Jota, respeita meu terreiro, Jota. Se eu chegar aí, é pra te matar. Superar obstáculos. Documento do veículo e habilitação, por favor, senhor. Cuidado com as minhas ervas. A senhora falou erva? É, queimo três pacotinhos todo sábado. Vou retirar o veículo. E ter muita fé no amor. Amarração do amor. Para completar a convenção, só falta fazer a circuncisão. Como assim circuncisão? Eu jurava que vocês estavam falando sério. Mas eu estou. Em breve, exclusivo nos cinemas.